O meu pecado Ficar noites em serestas e bebendo por aí pela cidade Nem com dinheiro as mulheres já não me desejam mais Ai se eu pudesse voltaria ao meu tempo de rapaz O meu pecado foi em querer na minha mocidade amar tantas mulheres O tempo já passou, eu tenho saudade O meu pecado foi passar noites em serestas e bebendo por aí pela cidade Quatrocentos anos de samba Quatrocentos anos de samba Samba! 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 Quatrocentos anos de samba Sandália de salto Escreve no asfalto a história do rio Nos versos da portela Na bateria do salgueiro Na julga da pastora Que desce mangueira em fevereiro Vem na voz que vem do morro A história do samba Do meu rio de janeiro Em cada barracão um violão A luz de um lampião Chora uma história de amor Recordam os olhos tristes da mulata Tinha uma beleza da mata É o orgulho da cor Mas um dia morro abaixo atrás dela Samba! 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 S Obrigado.